A versão chinesa do Clash Royale é bem mais bizarra do que você imagina. Muitas pessoas comentaram que tem interesse em saber como é o Clash Royale na China, após ver o meu vídeo sobre a Clash Royale League. O que eu posso dizer pra você é que tem muitas coisas diferentes. Baús, modos de jogo, itens mágicos e até mesmo ofertas. Uma lista enorme de diferenças que não param, já que eles sempre adicionam novas coisas e tiram outras. Mas para entender melhor essas mudanças, precisamos voltar para 2021, já que esse foi o início de tudo, onde a China se separou do nosso servidor devido a políticas internas do país. A lei permite que estudantes de até 18 anos podem jogar apenas nas sextas, sábados e domingos entre as 8 e 9 horas da noite. Até mesmo a Tencent, que é uma empresa chinesa e tem grande parte da Supercell, teve que adaptar o seu jogo para atender a essas políticas internas. Vamos relembrar como tudo isso começou e foi lá no início de 2022, onde houve uma grande manutenção dentro do Clash Royale que demorou mais do que o normal. E claro, gerou uma grande dúvida em todos por aqui, já que estava acontecendo uma migração de todos os jogadores chineses para o seu próprio servidor. E é claro que não é somente um servidor, é basicamente tudo diferente em comparação ao nosso, até mesmo as novidades que chegam para eles. E se você pensa que no nosso servidor tem muitas ofertas que aparecem a todo tempo e elas sempre são muito caras, então veja só como é por lá. Tem simplesmente muito mais formas de gastar dinheiro dentro do jogo em comparação ao nosso servidor. Isso vai te deixar chocado. Começando então por isso, veja a parte da loja como ela é totalmente diferente, já que tem uma quantidade enorme de abas e em cada aba que você clica é possível ver mais abas ali. Essa é a aba das cartas, veja que elas estão separadas em 5 partes, que é claro que representam cada raridade. Os tipos de cartas comuns, raras, épicas, lendárias e campeões. E para cada uma dessas abas que você clica tem ofertas específicas daquela raridade. Agora começa a brincadeira. Detalhe, para abrir esses baús você precisa de umas chaves diferentes. E claro que essas chaves custam dinheiro e tem um montão de ofertas delas. Prepare seu bolso. Até tem algumas que são grátis, as que vêm na loja da temporada e em eventos. Mas sabe o que é mais bizarro? Dessas ofertas, mesmo que você abra o baú que está mostrando várias cartas lendárias, aí tem uma pegadinha. Ali na verdade mostra as chances de vir carta lendária, que são extremamente baixas. 0,002%. Isso é simplesmente ridículo para pegar uma mísera carta lendária, o que faz você ganhar outras raridades. Só faltava abrir o baú e estar vazio. E realmente são muitos tipos de chaves que tem por lá. Parece que eles gostam de deixar mais confuso e difícil. Agora, uma das coisas que me surpreendeu é que até mesmo o PES Royale tem diferenças. Ao invés deles seguirem o padrão que temos por aqui, o que eles fazem é trazer coisas antigas de outras temporadas. Eles não se importam de repetir. E além disso, eles ainda possuem outro PES Royale. Se é que podemos chamar assim? Que olha, tem umas recompensas bem estranhas. E para desbloquear as recompensas desse PES, você precisa de um item chamado Ticket. Vou explicar para vocês como é que funciona. Antes disso, veja que os tiers do PES são basicamente para você complementar algumas cartas suas que estão faltando. Ou seja, maximize suas cartas usando tickets. Agora aí vem mais uma da Supercell. Se quer tickets, já sabe, pague por eles. Já que esses tickets você pode adquirir com o seu precioso dinheiro, ou até mesmo gemas, que é claro, também custam dinheiro. Assim como podemos ver nessa aba das gemas. E olha, é aquela continha básica que eles sempre fazem, né? Comprando por gemas, é pior em comparação a comprar direto os tickets com dinheiro. Agora vem o que realmente interessa a todos vocês. Vamos falar da gameplay? O que ela tem de diferente em comparação ao nosso servidor? Bom, você tem basicamente as mesmas coisas. Cartas, você pode montar o seu deck, pode batalhar subindo troféus, desafios, modos de jogo. Tudo isso se manteve. Mas a ranqueada tem um sistema, no mínimo, curioso. Veja só. Ao invés do convencional que conhecemos, pegue o seu deck com oito cartas e se jogue na arena. Sistema de banimento de cartas durante a partida. E como que isso funciona? Basicamente, você, antes de iniciar qualquer partida, precisa escolher uma carta que quer banir. Ou seja, você não vai enfrentar essa carta. Além disso, você tem outros requisitos que precisam ser cumpridos, como ter dois decks com cartas diferentes, semelhante ao modo duelo, que é o mesmo modo da guerra de clãs, etc. E essas cartas precisam ter pelo menos 5 delas no nível 11 para que você consiga jogar. E esse modo vai estar disponível quando você alcança os 5 mil troféus. Vamos conferir como funcionam esses banimentos dentro do jogo. Quando você vai para a partida, caso seu oponente tenha selecionado uma carta banida e essa carta está no seu deck, automaticamente vem o seu segundo deck. O mesmo vale para ele conforme a carta banida que você escolheu. Aí sim se mantém igual ao nosso servidor na questão de como jogar. Ainda bem, né? Mas ao invés de ligas, como nós temos aqui no nosso sistema, eles possuíam um sistema de estrelas. E ao acumular essas estrelas, você subia de liga e em cada patamar da liga, ao invés de você pegar cartas ou emotes, lá eles recebem alguns baús. Mas tudo isso mudou no final de 2023, onde eles decidiram deixar o sistema igual ao nosso de ranqueada para a Rota das Lendas. Honestamente, não tinha nem sentido ser diferente. Os chineses ficaram muito tempo jogando de uma maneira totalmente diferente da nossa. Então a pergunta que fica, aquele sistema antigo deles não existe mais? Na verdade, ele ainda existe, mas agora ele permanece com o mesmo sistema no caminho de troféus. E como os chineses se sentem com relação a essa diferença de servidor? Bom, pelo que eu pude apurar, eles não gostam do sistema que tem por lá, já que é mais pay-to-in que o nosso, além de demorar uma eternidade para achar a partida. É que só tem jogadores de lá. Resumindo, então tudo é pior por lá? Bom, tem algo legal que poderia ter aqui também. Sempre que rola uma manutenção no jogo, para compensar esse tempo em que os jogadores não jogam, eles recebem uma quantidade de ouro e chaves. É michuruca, mas é melhor do que nada. Agora aí vai uma curiosidade bem interessante para você, telespectador. No ano passado, eu cheguei a fazer algumas transmissões da Clash Royale League lá da China. Que, claro, era muito complicado assistir e transmitir também. Não por conta do nível dos jogadores, isso por conta do fuso horário. As transmissões por aqui normalmente aconteciam por volta das 5 da manhã. Isso era um ponto negativo para nós. Mas, em questão de evento, não tem como negar que eles eram super organizados e mandavam muito bem. Um evento que era presencial, em locais muito bonitos, tinha um ambiente muito legal, mas, como nem todos são flores, tinha algo que estava incomodando quem estava assistindo. E era justamente algumas das diferenças das cartas em relação ao nosso servidor. Agora, essa, com certeza, é uma dúvida de todos, já que o veneno lá é da cor verde. Sim, na cultura chinesa, a cor vermelha é frequentemente associada à boa sorte e à alegria. E é comumente utilizada em contextos festivos e comemorativos. No entanto, normalmente não é usado para sinalizar perigo ou para botões de cancelar, excluir, em aplicativos chineses. Na verdade, é mais provável que a cor vermelha seja associada a ações ou alertas positivos para os usuários. Veja que até mesmo o tempo que fica ao lado, quando vai para o tempo extra, fica azul ao invés de vermelho. Outra diferença bizarra é nas configurações de privacidade, onde você pode ocultar o seu perfil e até mesmo impedir com que outras pessoas possam assistir as suas batalhas. Ah, e claro, você não pode trocar o idioma e nem mesmo tem um ranking local. Afinal, tudo é China, então é apenas um ranking mesmo. Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final. Se você achou interessante essa curiosidade do Clash Valley da China, um like ajuda muito. E caso tenha gostado do conteúdo, considere se inscrever para outros conteúdos aqui no canal, como esse daqui, do Rank das Evoluções.